Olá, sou o Daniel Fernandes e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como você coloca a tela final no seu vídeo, ok? Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, acione as notificações, o sininho, para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo você possa receber, ok? Querido, a tela final, querido, ela é muito importante no seu vídeo, porque você vai estar dando a oportunidade da pessoa dar continuidade nos vídeos do seu canal. Além do card, a qual foi até um vídeo que eu fiz, eu vou deixar aqui para você, além do card você tem mais essa possibilidade, o YouTube deu mais essa possibilidade de você estar colocando mais vídeos, visualizando, deixando mais vídeos visíveis no seu vídeo que você postou, para a pessoa estar clicando lá na tela e ela está indo para o outro vídeo. Então, eu vou estar te mostrando aqui no nosso canal como você faz para estar deixando esse recurso aí no seu vídeo aí no seu canal, ok? Então, bora para o vídeo. Bom, pessoal, eu vou ensinar vocês aqui como colocar a tela final aqui nos seus vídeos, tá? Primeiro você vai aqui no Google Chrome, tá bom? Lembrando que eu tenho três contas no YouTube, tá? Eu estava editando um vídeo aqui da minha filha, na conta que eu uso com ela e agora eu quero colocar aqui na minha conta do meu canal o que acontece, para que você possa estar vendo, tá? É como que eu faço daqui, então, eu vou clicar lá naqueles três pontinhos lá em cima e vou colocar na versão computador, senão você não consegue entrar, tá bom? A versão computador vai demorar um pouquinho, porque a internet não está muito boa, então vai demorar um pouquinho, tá? Está baixando, isso, agora está no canal acontece, e aí agora eu vou sair dessa conta para entrar nessa minha conta aqui no meu canal o que acontece. Isso, eu vou sair dessa conta, vou ir para outra conta, para que você possa ver como é que eu vou estar fazendo. Deixa eu carregar aqui agora, isso. Vou entrar aqui agora. Vamos lá. Então, está carregando aqui, tá? Bom, o vídeo que eu vou escolher aqui é o vídeo que eu estou fazendo arroz caseiro aqui em casa. Então, eu vou editar esse vídeo, cliquei aqui em editar, tá bom? Eu vou lá em cima, na parte superior, em tela final, tá bom? Em tela final. Vou clicar lá. Lembrando que está um pouco lenta a minha internet, tá bom? Por isso que está demorando assim, tá? Então, estou clicando aqui em tela final. Vai baixar daqui a pouco. Está carregando ainda, tá? Pronto. Tela final. Agora, eu vou selecionar, queridos. Eu vou selecionar aqui, ó. Vou selecionar o que eu quero. Na verdade, eu cliquei aqui no modelo, tá? Eu estou usando o modelo, que é essa setinha aqui onde eu estou mostrando para você. Eu cliquei aqui para vir o modelo. Isso. Clica. Escolhi esse modelo aqui, que eu acho que é o melhor que tem. Isso. Agora apareceu o vídeo, com esses dois quadrados aqui, que foi o modelo que eu achei, tá? Que eu gostei. Então, eu cliquei aqui para que eu possa escolher os vídeos que eu quero que fiquem na tela final, tá bom? O Bolsonaro aqui. Cliquei em um. E agora eu vou clicar aqui no outro. Está aparecendo essa setinha aqui, tá bom? Isso. E aí é só salvar, tá, querido? Cliquei no primeiro, salvei. Agora cliquei nesse segundo, salvei também. Pronto. Já estão os dois vídeos aqui, na tela final. E agora eu vou salvar lá em cima. Tá? Onde está essa setinha aqui também. Vou salvar aqui em cima. E aí esse vídeo aqui, sempre quando ele estiver no finalzinho, ele vai estar mostrando esses dois vídeos aqui para você. Essa tela aqui, para a pessoa que estiver assistindo. E aí, obviamente a pessoa vendo essas telas grandes aqui no final do vídeo, ela vai gostar e vai clicar. Então eu vou sair aqui dessa tela para mostrar para você como que fica lá no vídeo, tá bom? Como que vai ficar lá no vídeo. Então eu vou sair daqui e eu vou mostrar para você como que vai ficar lá no vídeo, tá? Eu vou lá no meu canal. Agora eu vou sair aqui do Google Chrome porque está muito lento isso aqui. Eu até tentei aqui, queridos, mas não deu não. Ficou muito lento aqui. E acabei me atrapalhando um pouco aqui por causa da lentidão da internet aqui que eu estou num lugar um pouco longe aqui da internet de casa, tá? Que minha filha está gravando lá no quarto. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui na sala. Então eu estou um pouco longe. Então eu vou sair aqui do Google Chrome para estar entrando aqui no meu canal, tá bom? Bom, já estou aqui no meu canal. Vou entrar aqui no YouTube para mostrar para vocês como é que funciona aqui agora. Como é que vai estar funcionando, tá? Vou entrar aqui no canal. Vou clicar lá no vídeo. Isso, vou clicar aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui, né? Como fazer arroz caseiro. Para mostrar para vocês como é que ficou no final. Isso ajuda também, queridos, vocês a promover o canal de vocês a ter mais visualizações. Às vezes a pessoa pode estar gostando do seu vídeo e aí termina o vídeo você já mostra outros dois vídeos. Além do card que você vai estar mostrando vou deixar esse vídeo para você aqui para você ver o outro vídeo que eu fiz sobre os cards. Além do card você também tem essa possibilidade aqui da pessoa estar clicando no outro vídeo seu para que ela possa estar assistindo e dando sequência aí em visualizações dos vídeos do seu canal. Tá bom? Então isso aqui é muito importante para a pessoa não sair do seu canal. Então isso vai estar prendendo a pessoa aí no seu canal. Então isso é muito importante. Olha lá. Acabou aparecendo. Eu vou clicar em um dos vídeos aqui para você ver. Cliquei no vídeo e aí vai aparecer o próximo vídeo para a pessoa. Imagine a pessoa que estivesse clicando e ela vai estar aparecendo aí no próximo vídeo. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que você tenha gostado. Ok? E aí meu querido. Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo mais uma vez eu vou dizer para você compartilhe aí esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ajude o seu amigo aí. Compartilhe aí nas suas redes sociais. No seu WhatsApp. Se você tem uma pessoa que tem dificuldade também para estar colocando a tela final compartilhe esse vídeo com ela. eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Ok? Grande abraço e fique com Deus. E aí Obrigado.